Vamos lá, olha aí, LG, branquinha, branquinha, pratinha, pratinha, problema de tela, hein, gente, vamos lá, primeiro passar para vocês o modelo, vamos pegar o modelo dela, gente, só um instante, certo, baixar aqui, essa aqui é branca, 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 passar para vocês o modelo, gente, pegar aqui para vocês o modelo dela agora, modelo 42LX330C, muito bem, vamos lá, vamos lá, pegar uma olhada para vocês, vamos levantar a bicha de novo, vamos levantar de novo para nós fazer o teste, como é que ela chegou, a senhora que chegou com ela disse que é tela, o que eu procurei para ela, como é que ela está, ela está dessa forma, dessa forma, então é tela, depois é tela mesmo, ela me contará uma história que deve ser tela, vamos lá, gente, colocar aqui na tomada, olha aí, gente, como é que ela fica aí, já ligou, desligou e agora ficou assim, ela fica mudando de cor, ó, olha aí, olha aí, o logo marca dela está aí, vou colocar uma imagem para ficar melhor, viu, vamos ver como é que ela fica aí, gente, como é que ela fica aí, ó, Olha, mudando de cor, verde Cor coloridinha Verde novo Normal Verde novo Normal E verde novo, agora vamos fazer o que? Deixa eu montar ela, vou dar aqui de canal Pra ver como é que fica na parte de baixo e na parte de cima Outro canal Olha aqui Presta atenção aqui Olha Olha a lixa tremendo aqui, a imagem congelando Olha Quando ela faz Quando essa lista aparece Aí é a hora que ela aparece a imagem verde Não, eu tô mentindo, peraí Quando ela soma a imagem Oh, perdão Quando ela some a lista A imagem fica verde Quando aparecem a lista, ela fica a imagem Verde Olha aí, ó Apareceu a lista, fica colorido Sumiu a lista, fica verde Veja só Olha Apareceu a lista, ficou normal Sumiu a lista, ficou verde Então vamos para a nossa Dica de ouro Vamos desmontar ela Vamos desmontar ela aqui O modelo eu passei pra você, né 42LX 330C Tudo bem, então vamos desmontar ela agora Abrir tudo Ver o que podemos fazer Muito bem, então a TV já foi Desparafusada É só soltar aqui a tampa, gente Olha aí, ó Soltar a tampa aqui Agora nós vamos Para o nosso objetivo Qual é o nosso objetivo? Tela Aqui tem dois parafusinhos Aqui, ó Já removi Fez isso, ó Onde é que fica Onde é que fica A entrada da tela? Aqui, meus amigos Tá aqui, ó Aqui até com O LVDE O cabo flex Que vem lá Da praca principal O LVDE Se envia Se em sinais Aqui, ó 12V Que vem lá da praca Aí aqui você Já pode Não precisa Você botar o teste Para medir mais nada aqui Porque aqui tem alimentação Com certeza Vamos fazer uma limpeza Aqui, nesse lado Outra limpeza Nesse lado Limpar lá em cima Limpar aqui Aqui também Se for possível Limpa também aqui E também limpa lá em cima também Aí vamos Tirar a certeza Do que está acontecendo Se não resolver Com a limpeza Aí a gente vai fazer Aquele segredo Com fita durex Por que que eu fiz Com fita durex? Fazendo com fita durex Tem uma vantagem Qual é a vantagem Meus queridos amigos? Qual é a vantagem Com fita durex? É porque você Porque se não der certo Eu fecho a TV do cliente Do mesmo jeitinho O cliente leva para assistir Essa técnica Para uma autorizada Seja onde for Para qualquer outro lugar Ninguém vai ficar Me questionando Quem foi? Esse cara fez isso Aí Ninguém vai me questionar Porque eu não fiz Nada dessa forma Então eu deixo tudo certinho Qualquer coisa O cliente leva para outro Mas ninguém vai falar mal de mim Não é isso gente? Vamos fazer aqui O que eu estou fazendo Para vocês Saltar logo aqui Saltar logo aqui Saltar logo aqui também Olha Saltar aqui também Tirou o frete aqui Tirei o outro aqui Já vou olhando Com o zóio de águia aqui Corrigindo aqui Esse aqui está limpo Aqui está limpo Esse aqui está Mais ou menos Esse aqui também Está mais ou menos Beleza? Tira aqui também Olha Aqui O frete já está tirado aqui O grande Esquareamento aqui O outro lado Vamos ver aqui Olha aí Aqui está Esquareamento Vamos ver o que nós podemos fazer Aqui eu volto com vocês Ok? Muito bem Então é o seguinte Para limpar os fretes aqui Você pode usar um cotonete Viu? Usar acetona Só um O cotonete só úmido Aí você vai limpando Ar firme no lugar bem firme Limpa de dentro para fora Beleza? Todos eles Dentro para fora Aqui é a fé limpeza Eu já fiz a limpeza Estou mostrando para vocês Olha a metade de grudir aqui Então agora O que nós vamos fazer agora Agora eu vou usar Esse produto aqui Eu vou usar esse produto aqui O limpa contato Que é para tirar o excesso De álcool Que ficou Isso aqui é bom Em todos os dois Todos os quatro Lado, né? Pronto Se precisar Dar a soprada Se precisar Você pode também usar Também aqui nos olhos fixos Aqui, ó Aqui dentro também Você pode usar também aqui, ó Se quiser Pode usar aqui e aqui E eu vou já fazer isso Ó Você vai e enxuga Como? Soprar Pronto Viu? Está resolvido Lá também, ó Exatamente Pode fazer o que? Só para Agora vamos testar Vamos só montar agora, gente Só montar aqui, ó Colocou no lugarzinho Com bom e carinho Pronto Aqui é a mesma coisa Chegou aqui com o dedo aqui E fez isso, ó Pronto Aqui é a mesma coisa Acertei Resolvi tirar e inverter Colocar o outro Aqui Colocar o outro lado Na TV por cima Você pode muito bem saber Quem não tem um bom conhecimento Está começando agora Aqui é a placa-fonte Placa-fonte ali, ó Placa-fonte aí Né? Placa-fonte Placa-principal lá, ó Fica lá Placa-fonte-ponte Quero dizer que está iniciando Quem sabe, já sabe Aqui é a placa-tecon É a tecon E esse spray pequeno aqui entra na tela Na régua da tela Aqui usa a tela passiva, correto? Porque até conta aqui Ela tem uma régua daqui Até chegar aqui E daqui até chegar aqui Agora eu estive olhando e ela está cheia de formiga Essa telazão, veja só Olha aí, ó Formiga Beleza? Esse modelo de LG ele usa esse cabo aqui, ó Ligando o cabo aqui Correndo para a capacidade Acendeu? Vamos virar aqui agora Olha aí, funcionou Vamos ver se resolveu Sim ou não? Vou colocar ela com a posição melhor Vou ligar os cabos aqui Então já vimos Que não resolveu Então defeito é a tela Ela falou que quando ela esquenta Fica pior ainda É a tela A última passo aqui É tentar fazer aquele segredo lá É... Com o cabo com a fita durex Só isso É o último passo Vamos lá Vou tomar uma altura aqui Vou desligar primeiro um dos prédios Apenas um Vou ligar sem... Com o desligado Para me ver o que vai acontecer Se algum lado interfere no outro lado Muito bem Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui Vou tirar aqui o frete para vocês verem Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui Olha aqui Olha aqui Dá um zoom aqui para vocês verem Presta atenção Dá para vocês perceberem o frete Aqui Vamos contar com a outra trilha Talvez Talvez nós conseguimos testar Vamos fazer o seguinte Daqui Dessa beiradinha Para cá Primeiro você entender Eu vou mostrar para vocês Aqui está o cabo frete Eu tirei esse lado daqui Liguei a TV Olhei para a tela dela Ela continuou Estou naquela piscada Mas sem imagem A maior montagem Estou na piscada É o defeito O defeito não era desse lado de cá Botei de volta Tirei esse Quando eu tirei esse frete aqui Desliguei esse frete Ela apresentou não imagem Mas ficou aquele rol de trilha De lista Esquisita Mas também não ficou mais Saluçando Tudo bem O que eu fiz Vim pegar esse frete aqui Do lado da esquerda Eu coloquei Lá da esquerda Olha o frete aí Olha o frete aí Cobri 16 trilhos É 17 É uma coisa assim Mas se você não quiser contar Você pode fazer o seguinte Você conta Um nome verde Esse nome verde E esse O aberença É outro nome verde aqui Dá para você perceber Do lado da direita Aqui Lá da direita Beleza 16 trilhos Vai cobrir 16 trilhas Ou seja 17 trilhas Cobertos O que eu fiz? Coloquei assim Do lado da direita A fitinha Isso aconteceu? Não resolveu Nem mais apareceu Contando aquelas piscadas Uma imagem Misturada Feio Esquisito O que eu fiz? Tirei o frete Aqui eu mato Um coelho Eu mato dois coelhos Com uma caixolada só Ó E só pegar o frete aqui Ó Virei aqui Ó Agora a frita do rex Já ficou lá da esquerda Já Lá de dentro Só isso gente Só isso viu Veja só Olha aqui Então Quando você for botar Você bota primeiro Essa de baixo Primeiro é de baixo Viu? Vou botar de cima Nunca bota Primeiro é de cima Primeiro é de baixo Agora vamos testar Deixa eu colocar logo Isso aqui em algum lugar Vou logo parafusar Pra não ficar jogando Pro lado e pro outro Vou virar a televisão Na posição certa Porque pra gente testar Uma cor dessa aqui Tem que ser a posição certa Não é mais ficar Com a cabeça abaixo Chega e chato Colocar aqui na tomada Coloquei Ó lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vendo aí gente? O problema Essa mulher Na tela Defeito da tela Defeito de tela Agora onde é que está o defeito? Deixa eu ver se eu lembro aqui Nós fizemos do lado da Para não esquecer Eu voltei aqui Mostrar pra vocês Foi colocado Dezessete trilhas Pro lado da Da esquerda Que está lá dos fones Que está lá dos fones No cabo frete Pro lado de dentro Correto gente? Foi aquele defeito Que você viu lá A imagem Mudando de cor Ficando verde E aquelas listinhas Na parte de cima Mais ou menos Uns Três centímetros De lista Em cima Assim Então foi colocado Lá daí Do frete esquerdo Só que lá de dentro Quinze a dezesseis trilhas Dezesseis trilhas Dezessete trilhas É isso aí Você pode botar com dezesseis trilhas logo Dezessete trilhas É isso aí Está bem aqui o frete Olha a sombrinha dele aqui Está bom? Está aí Olha o frete aí Olha o frete aí Está isso aí Não foi colocado Nenhuma peça Feito só isso Por que eu faço assim? Deixa eu virar aqui A televisão Para poder conversar Deixa eu virar aqui A televisão Só um instante Deixa eu virar aqui A televisão Aqui no fundo E a gente testa ela aqui Depois eu vou parafusar ela aqui Vou testar Nós encerrar aqui Nosso vídeo Muito bem Está aí a televisão Funcionando de boa Funcionando A televisão normal Beleza Não tem lista Mais aqui em cima A gente tem um Não apareceu mais Nenhuma lista aqui Nada E a imagem perfeita Então vamos lá Vamos para o final da dica Está aí a televisão Zona bonita Não tem nada De lista aqui mais Está normal Não tem nenhuma lista aqui Vou deixar a câmera Bem aqui para você ver Olha aí Não tem lista de nada lá Acabou a lista Tudo perfeito Tudo perfeito Beleza? Está aí Está tudo de boa Não tem lista mais De jeito nenhum Está aí um canal aqui Chuviscando Que é o canal lá Lógico Mas não tem nenhuma lista Mais Você pode olhar aí Não tem nenhuma lista Nenhuma trilha Nada, nada, nada Está normal Se você der um zoom Mais que esse aqui Aí fica mais ruim Mais que fica de efeito De efeito de ciência Não tem nenhuma lista Lá em cima Linda demais Não tem nenhuma lista Lá A cor perfeita A cor está perfeita Estou fazendo assim Para ver No criador de editorais Está aí Está razão perfeita Linda demais Nenhuma trilha Nenhuma lista Nada, nada, nada Ficou bom gente Se inscreva aí Do lado à esquerda Por o lado de dentro 17 trilhas cobertas Ou então Bota 16 Para ver uma coisa Falou Tchau Fui